Bem-vindo ao Dia de Campo Digital da Brasmax, uma ação que traz para você, agricultor, as cultivares mais produtivas e as melhores recomendações para a sua safra. Tudo isso para que você colha o máximo rendimento. Dando início ao Dia de Campo Digital da Brasmax, apresento a vocês a cultivar Brasmax Ataque 2X. Cultivar essa presente na plataforma da Intacta 2 Xtend. Possui grupo de maturação de 8.2 para a região norte e nordeste. Algumas características delas são sistema radicular bastante agressivo, com um pacote de resistência de hematóide cisto, sendo eles raça 3 e moderada resistência a 6, 10 e 14. O material possui uma média capacidade de movimento de ramos laterais, com um bom pegamento de vagens por nó reprodutivo, aliado a seu alto peso de mil grãos, vai conferir a ela um alto potencial de produtividade. Então, para o produtor que busca altos potenciais de produtividade em ambientes de alta fertilidade, com presença de hematóide cisto, apresento a vocês Brasmax Ataque 2X. Para você agricultor que busca uma cultivar de rusticidade e estabilidade, apresento para vocês Brasmax Ímpeto e 2X. Cultivar presente na plataforma Intacta 2 Xtend, com grupo de maturação 9.0 para os estados Tocantins, Maranhão e Piauí, e um grupo de maturação 8.7 para a Bahia. Cultivar que apresenta um sistema radicular extremamente agressivo, que confere resistência para nematóide cisto raça 3, moderada para 6, 9, 10, 14 e 14 mais. Cultivar que apresenta um médio potencial de engalhamento, com um bom pegamento de vagens por nó reprodutivo, principalmente vagens de 3 e 4 grãos, que confere seu potencial produtivo. Para você agricultor que possui ambientes de baixa e média fertilidade, Brasmax traz para você a solução para essas necessidades. Brasmax Ímpeto e 2X. Agradecemos a confiança em nosso portfólio. Safra após Safra, seguimos juntos escrevendo a história do máximo rendimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho